O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcely Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada pela sua audiência. E a pedidos, nós trouxemos novamente a Aline Teixeira, que ela é terapeuta. Ela é criadora do aplicativo Basta, né? Que é pra vítimas de agressão. Ela vem ajudando muitas vítimas aí de agressão, principalmente dos seus companheiros, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vem sendo muito disseminado aí nas mídias sociais, principalmente que é a polarização na política e que ela traz, sim, consequências para os relacionamentos. Muito obrigada pela presença, Aline. Marcely, de novo por aqui, né? É uma honra estar aqui na sua presença. Agradeço a todos, né? Que pediram, né? Pra gente ter esse bate-papo de novo. Muito obrigada e é isso aí. Vamos, mais uma vez, ter uma noite e um bate-papo muito gostoso, com certeza. Com certeza. E um assunto muito importante, né? Vamos começar falando o que é a polarização, né? Que às vezes a pessoa escuta esse termo e nem entende. Quando a gente fala polarização, a gente já tá falando de dois opostos, né? Quando a gente traz isso pra política, né? Que hoje é uma palavra que tá muito na moda, né? A gente ouve pra falar polarização, polarização, polarização. Mas o que é isso? E na política. E na política, né? Então, são dois lados realmente que são opostos e a gente vê hoje isso acontecendo muito. É uma guerra. É uma guerra com ideias diferentes. E o que é o ruim disso? Não existe um diálogo, né? Esse povo tá acreditando numa coisa, esse povo acreditando em outra. Ninguém quer se resolver, né? E não existe um diálogo pra... Não, peraí, então vamos sentar e conversar? Vamos... Então, isso que é a polarização. É quando são dois opostos com ideias completamente diferentes sobre uma determinada questão, aí no caso política, é sobre isso, né? E por que você acha que é tão abordado, assim, esse tema? Ah, mas porque, olha, quem não, né? Passou uma briga recentemente, ouviu acontecer de familiares brigando por causa de política. É verdade. Marido e mulher, filhos, eu mesma, né? Como terapeuta, atendi muita gente com questões, assim, familiares. Tipo, meu, não aguento mais minha mãe, não aguento mais meu pai, porque é só política. Aí se eu falo qualquer coisa, ele já fala que eu sou isso, que eu sou aquilo e não sei o quê. Então, acho que isso trouxe muito essa importância, né, de falar sobre isso, porque... Marcelo, não sei se você conheceu ou ouviu alguém que aconteceu isso. As pessoas brigaram. Várias pessoas, gente. Como se fosse time de futebol o negócio, né? Principalmente nas eleições presidenciais. Presidenciais. Começou ali, né? Começou ali essa polarização, eu acredito. Até esse termo, né? Começou, porque ninguém ouvia falar sobre isso até então, né? Porque, assim, como você acha que afeta realmente, assim, Aline? Você que já, né, atendeu até, né, pacientes, né? Ah, com certeza. Mas é, porque assim, né, imagina, quando a gente fala desses opostos, existe uma questão aí que é, a gente fala como se fosse um fanatismo mesmo, esse fanatismo político. E é muito ruim, gente. É péssimo, porque assim, então, tudo o que essa pessoa falar, eu vou acreditar e tudo que for vir desse lado, da força, né, vamos dizer assim, eu vou acreditar e tudo que vier do outro lado é mentira. E aí começa a pessoa acreditar em coisas que não, que são fake, porque ela quer provar que ela tá certa, entendeu? E aí, poxa, você vai conversar com alguém. E assim, não defendendo lados, tá, Marzela? A gente não tá aqui pra defender certo ou errado, né? Não existe certo ou errado aqui. A gente tá falando sobre a polarização de uma forma geral na política. De uma forma geral. Então, assim, eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, beleza? Claro. Ok. E aí eu vou conversar com você. Pô, Marcele, mas ó, eu tava lendo, eu peguei esse artigo e tal, e nananã. Aí você vira e fala pra mim, não, isso daí é porcaria. Já nem quer saber. Eu não quero, não quero saber. O A não quer saber do B. Pô, e aí como que você tem um diálogo depois disso? Então, imagina acontecer isso dentro do ambiente familiar ou com um parceiro, uma parceira. Eu vi terminar em relacionamentos por conta de políticas. Você fala assim, gente, o que que tá acontecendo com as pessoas, sabe? É um absurdo, não? É um absurdo, porque... Olha como começa a mexer, então. Mexer muito, porque para de ter empatia, né? Grupo de WhatsApp, gente. Nossa, não. Quanta gente não sai dos grupos WhatsApp da família? Da família por causa de política. Porque um defende uma ideia, o outro é o fanatismo que você colocou. É o fanatismo, porque aí eu paro de ler sobre o assunto, por exemplo, do B. Gente, e que deveria ler o B, tá bom? Pra você entender, né? Porque se a gente tá falando de política, é um todo, né? Sim, sim. Não é, não tem só um lado ou um outro. Existe um todo e nós estamos no meio disso. Nós, pessoas, o povo, a gente tá no meio disso. Então, peraí, eu só vou acreditar de um lado, eu não vou olhar o que o outro tá falando, porque aí você constrói debates saudáveis. Então, eu sei do que eu tô falando, você sabe. Não é a minha mera opinião pessoal, entendeu? Não, a gente tem como provar o porquê que a gente pensa desse jeito. E se você quiser continuar pensando do seu jeito, legal, qualquer problema, não vai afetar em nada, né? Tipo assim, beleza. Essa é a sua opinião e eu respeito. Essa é a minha opinião e você respeita e ponto, acabou, né? Mas as pessoas não conseguem fazer isso por conta desse, que virou esse fanatismo, brigas e tal. Tá bem complicado mesmo. Gente, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Não sai daí, não tem muito assunto ainda. O vento sempre sopra a favor da saúde. Porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo. Somos um hospital e uma maternidade. Somos oito centros ambulatoriais próprios. Somos o CAIS. Uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o SEGAVE e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada. O cuidado com atenção e carinho. Onde você estiver. Localizado no bairro da Moca, desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios Lab Maker e Multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia Aquacademia Sacada Pizzaria Localizada no bairro da Moca, desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores, entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria Sacada Pizzaria Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59 O Santo Salone está localizado na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de dois andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaçante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Retornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos conversando com a Aline sobre polarização na política e como ela vem afetando os relacionamentos. A gente estava falando sobre o convívio em sociedade e o nosso cérebro já foi programado, a gente estava começando a falar sobre isso, para se adaptar a uma turma, enfim, a gente precisa viver em sociedade, não é mesmo? Sim, é. O que eu sempre falo para as pessoas, o ser humano é um ser social. A gente tem essa questão de estar em sociedade, de pertencer a grupos e isso é um dos pilares até do ser humano, quando a gente fala sobre questões principais da vida do ser humano, é o pertencimento, que é você estar parte de alguma coisa, de um grupo e tal. E como a gente estava falando, hoje a gente não tem mais a questão da floresta, aquelas coisas todas, a gente faz isso puramente por ter um convívio social. E aí quando a gente, a gente vê muito isso acontecer em grupos de adolescentes, quando a gente começa ali na adolescência, a gente vê isso muito acontecer, que até os pais ficam com medo, porque o filho às vezes muda radicalmente. Por quê? Para estar pertencente a um grupo, muitas vezes ele se adapta ao que aquele grupo de pessoas gosta. Então, ah, um pessoalzinho que gosta de, sei lá, fumar ou sei lá o quê, ah, então eu vou nesse grupo aqui, mas aí eu, putz, eu não gosto disso, mas eu vou fazer para eu fazer parte. Para pertencer àquele grupo, senão eu vou me sentir excluído, né? Vai ser excluído, automaticamente. Vai ser excluído, porque não, você não, você não pode, você não é igual a gente. Então aí você começa a mudar, né? Coisas que às vezes são valores seus, pessoais, e aí você deixa aquilo de lado para poder pertencer a esse grupo. Então eu imagino o que isso faz na cabeça dessa pessoa. Então, levando para esse lado do que está acontecendo hoje, ah, poxa, mas todos os meus amigos lá do trabalho acreditam no A. Ah, pô, mas eu não sei se eu acredito tanto, mas assim, ah, eu vou começar, aí você vai lá e começa. Aí você só ouve sobre aquilo e na, 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 e você vai para aquele grupo e aí você passa a acreditar em tudo do que aquelas pessoas falam. Então, olha como o senso crítico dessa pessoa foi para o saco, porque assim, ela parou de ir atrás de conhecimento, de ler sobre os assuntos e tal, e só para fazer parte daquele grupo. Isso a pessoa não faz conscientemente, né? Porque estão falando, ah, eu não sou assim, né? Muita gente deve estar falando. Ah, com certeza vai falar, né? Você está falando bobeira. É, com bobeira, é. É, com bobeira e tal. Esse é uma coisa até inconsciente do ser humano. Quando a gente vai ver, a gente já está ali, né? Você está tentando se adaptar. É, se envolveu já, é. Com certeza. E como é que a gente faz para desconstruir isso, Aline? O que você acha? Qual que é o caminho, meu Deus? É o que eu sempre falo para as pessoas. Gente, estudar. Cara, eu não sei determinado assunto, eu não vou saber de tudo sobre o mundo. Ninguém sabe sobre tudo. Mas, espera aí, pô, estão falando tal coisa? Eu já tenho uma visão ideológica e tal, mas, espera aí, deixa eu ouvir o que essa pessoa está me falando. Então, pô, ela falou, tal, vou estudar, vou atrás. E aí, quando a gente fala disso, gente, estudar lugares confiáveis, né? Tipo assim... É, não, tem que ter a fonte correta, né, gente? Vamos falar. Porque não adianta pegar no grupo do WhatsApp que alguém mandou e você não sabe a fonte daquilo que está falando. Exatamente. Ir atrás do estudo. Isso desconstrói. E não só nessa questão da polarização política, tá, Mara? Em tudo. Em geral. Em geral. A gente falar sobre racismo, sobre LGBTfobia, no dia 17 agora, é o dia internacional de combate à LGBTfobia. E eu sempre falo para as pessoas, para a gente combater preconceito, a primeira coisa é você se informar sobre aquilo. Porque a gente só tem o preconceito porque a gente não conhece. Falta de informação. É, porque a gente não conhece aquilo. Então, o que é novo... Assusta. Assusta. Não quero para a minha vida. Não quero nem saber disso daí. Não, espera aí. Então, como é que a gente combate isso? Estudando. Tem que ir atrás da informação. Tem que ir... Vamos lá, pessoal. Vamos estudar. Vamos ler. E vamos falando mais sobre isso, né? Sobre isso acarreta que a gente estava falando também, o surgimento das fake news. Ah, então. Por quê? Com certeza. Com certeza. Porque imagina, né? Eu estou lá, só acredito nisso, nisso, nisso. E aí, para... Pô, meu, mas eu preciso que a Marcele acredite nisso também. Porque eu tenho certeza que isso é verdade. Eu tenho. Mas ela ainda não tem. É, então, é isso. Então, pô, aí eu vou lá... Muita gente faz isso. Entra na internet e tal, monta... Não sei. Eu sou péssima nessas coisas de internet, mas eu sei que dá para você pegar uma página de algum site e modificar o que está escrito. Modificar o que dá. E aí eu pego isso e mando no WhatsApp da Marcele. A Marcele não, porque eu tenho certeza que a Marcele tem um senso crítico, né? Eu vou olhar para ela. Você está em todo o seu trabalho. Você é jornalista, né? Você tem conhecimento. Precisa se informar, né, gente? Mas aí chega no WhatsApp de uma pessoa, às vezes até uma pessoa mais idosa. Eu pego assim, minha avó, quantas coisas ela não acreditou que... E replicou. E replicou. Porque, pô, não, mas está escrito aqui o nome do jornal. Verdade, é. Porque na cabeça dessa pessoa, assim, como que alguém vai falsificar isso? Não pode, isso não existe. Então, aí começam as fake news. E a gente sabe também que muita gente faz na maldade, né? Ah, com certeza. Para que dissemine a notícia e aí quando vai ver, já todo mundo já... Tomou uma proporção gigantesca. Não tem como voltar atrás. Cara, eu vi discussões entre amigos, a gente estava até conversando esses dias sobre isso. De falar assim, cara, eu tenho certeza que isso é fake, ó, está aqui, saiu num jornal e tal, é fake. Não, eu tenho certeza que isso é verdade. É mentira, é o fake, é na realidade acabar acreditando, se torna verdade e tanto, né? E a gente falando, não, cara, não é. E aí aquela fonte que é real, a verdade, acaba sendo mentirosa. E ainda vão falar mal desse pessoal, esse pessoal mentiroso. Exatamente, esse é um problema muito sério, gente. É muito sério, porque a gente começa a descredibilizar pessoas que realmente estão fazendo um trabalho decente, que estão passando a informação, independente, porque eu acho assim, a mídia, vocês estão aqui para passar a informação, independente de que lado vocês têm de ideologia, você tem que passar a informação. E aí você está lá fazendo seu trabalho, passando a informação correta, e tem essas fakes, e o povo começa a não acreditar em você. Não acredita. Porque a pessoa lá, eles não... Não, eles pertencem ao lado A, ao lado B. Não dá para confiar nessa galera. Às vezes nem lado A, não é lado B, é lado C, né? Mas você fala, caraca, não é possível, meu. Então, o único jeito é ir atrás da informação e estudar. Não tem outra, não tem como, não tem outro caminho para isso, sabe? Para mudar isso. E me conta uns casos, assim, que aconteceu já com você, assim, lá no... Pacientes seus, assim, né, lógico, que chegou já querendo desconstruir. Na verdade, eu acho que chegou até, né, não acreditando em você também, não é isso? Sim, com certeza. Muita gente vai para a terapia e fala assim, ah, mas eu vim por causa de tal coisa. Aí quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não, peraí, não é bem assim. E muita gente chega, nessa parte de desconstrução, né, a gente está falando de política, mas vamos generalizar um pouco. Generalizar um pouquinho. Já chegou casos, assim, de mulheres, né, separadas, tal, um caso. E ela morria de preconceito com pessoas que são LGBT. Ah, não, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí fui vendo, fui vendo, fui vendo. Ela achava super errado, não, porque isso é uma coisa que não é de Deus, sei lá, né? Ah, veio dentro daquela crença dela. Porque é isso, a gente pega algo para poder provar. Para justificar. Para justificar. E vai, vai, vai. E quando eu fui a fundo, ela teve um relacionamento antes de casar com esse cara, com uma mulher. Só que não podia assumir para a família e teve todo um problema. Ela tinha um problema, é. Então, olha como que vai longe a coisa, né? Como o preconceito, ele vai longe na vida da pessoa. E aí, não, então eu estava errada, aquilo ali não era uma coisa certa. Então, eu vou buscar coisas que provem... Que eu estava errada, que eu errei, eu peguei. Que eu errei e que hoje... Não, agora eu estou certa. Agora, é muito louco isso daí. E na política acontece isso, eu vou atrás da informação só daquela que eu quero. Eu não vou buscar tudo. Eu só vou, não, eu quero provar que eu estou certa. Eu vou lá e só... Pô, mas peraí, Aline, tem isso aqui também falando. Ó, não dá para a gente debater de uma forma... Não, não dá. Porque eu estou certa e acabou. Ah, não é assim, né? Aí atrapalha, pô. Como é que a gente vai debater? Como é que vai ter democracia assim, né? Não tem como. Precisa ter senso crítico, gente. O jeito que está, eu vejo principalmente... Eu acho que os jovens também estão complicados também, né? Eles estão acreditando muito de um lado só também. É, porque assim... Eles não querem buscar a informação. Informação, não. Eles querem aquela informação rápida. Vem mastigada para eles. Isso, aquela coisa rápida. E aí tem duas coisas que eu vejo muito acontecendo em jovens, né? É muito engraçado. Ou ele é aquele adolescente que acredita em tudo que o pai e a mãe falam e não... Não, não acontece. Não acontece de um jeito nenhum. Ou ele quer ser o adolescente rebelde e aí ele só vai contra o que o pai e a mãe está falando para... Não, porque quer ser contra. E não porque realmente não acredita naquilo. Isso é muito perigoso também, né? Tipo... Pode levar para caminhos complicados. Como que você começa a ter esse senso crítico se você só quer ou porque alguém falou ou porque eu quero ser contra o que alguém falou. Não, peraí. E o que eu penso sobre as coisas? Deixa eu ir atrás, deixa eu pesquisar, deixa eu ler, deixa eu entender, deixa eu ver. É uma desconstrução mesmo. E todo mundo passa por esse processo em vários âmbitos da vida. E por que não fazer isso dentro da política também, né? Não tenha dúvida. A gente vai para mais um intervalo, gente. Não sai daí, não. Tem muito assunto ainda. O vento sempre sopra a favor da saúde. Porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo. Somos um hospital e uma maternidade. Somos oito centros ambulatoriais próprios. Somos o CAIS. Uma unidade exclusiva para a reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o SEGAVE e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada. O cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca, desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios Lab Maker e Multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia Aquacademia Sacada Pizzaria Localizada no bairro da Moca, desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria Rua Coronel Joveniano Brandão, número 59. O Santo Salone está localizado na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de dois andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial, e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e o relaçante Spadeio. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Retornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos conversando sobre a polarização na política, e isso tem causado muitos prejuízos para a democracia, para os relacionamentos, enfim, como um todo. E nós havíamos começado a falar sobre as redes sociais, sobre as fake news. Então, assim, você acredita que as guerras culturais nas redes sociais, elas aumentam, enfim... Na realidade, o que eu quero colocar assim, surgem ali a maioria dessas guerras culturais na política? Ah, com certeza, mas porque, assim, além das fake news, né, o que é a rede social... Eu gosto de rede social, tá, gente? Eu também, gente, é um canal ótimo, principalmente para informação, tá? Mas o que acontece? Deu um poder às pessoas, que é você poder falar aquilo que você pensa... Mas não pode, gente. É, não pode, mas... É, mas ela abre um canal para a pessoa se expressar. Porque, assim, se eu tiver pessoalmente aqui na frente, tem uma pessoa aqui que eu não concordo com a opinião dela, eu não vou sair falando, xingando a pessoa e tal. Porque você tem, né, um... Você está ali na frente da pessoa. Você não vai fazer... E, assim, você pode, ah, meu, posso ter, sei lá, vou apanhar. Enfim, pode passar mil coisas na sua cabeça. A rede social, ela traz essa questão de, tipo assim, eu estou colocando ali e ninguém está me vendo. É, exatamente. Ela se sente protegida. Você está protegido. Só que, como hoje em dia as coisas fazem assim, né, Marcelo? É rápido, não tem tempo. Muito rápido para viralizar, gente. Você colocou, você apagou, já tem muito print. Não tem. Não tem como apagar. Colocou na internet, já era. Acabou. Não tem o que fazer. Então, assim, as pessoas acompanham em tempo real aquilo ali que está acontecendo, aquela briga. Exatamente. Papapapapapapapá. E adoram, né? E adoram. Aí eu estou ali no meio da discussão, entro e falo uma coisa que, puta, não soou tão bem. Sei lá. Ou pegaram aquilo que eu disse e enfiaram num contexto completamente diferente e montaram uma fake news. Isso é horrível, gente. É. Acontece. Acontece muito. Hoje em dia tem até um programa aí que o pessoal consegue colocar a cara da pessoa e a voz numa situação que ela nunca passou. Então, assim... Aí até a pessoa provar que não é, aquilo já viralizou. E aí, mesmo ela provando que não foi ela... Ainda vai ter gente que vai falar que é. É que é, porque as pessoas já estão acreditando. Porque essa informação dela provando que é ela não vai chegar tão rápido quanto a outra. Claro que não. Porque a gente sabe como funciona. Quando é coisa ruim, vai assim, olha, tá, 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 tá. Vai, vai rápido. Aí quando é, pô, não, peraí, gente, não era isso, ó, tá aqui, ou a pessoa se retratou, não falei bem isso, colocaram num contexto diferente, ou não era eu, foi provado. Não chega em todo mundo do jeito que chegou. Então, é muito perigoso isso, essas brigas na internet. Não sei vocês, mas, e às vezes eu entro, né, assim, de madrugada em páginas que eu sei que já vai ter e eu fico olhando ali e falo, gente, o pessoal nunca se viu na vida. E ficam brigando, é uma briga, né? Por pessoas que eles também nunca viram na vida, sabe? Tipo assim. Exatamente. Como assim? Não só nós agora falando de política, por assuntos assim banais, gente. Influente, né? Foi porque eu gosto do influencer tal, você gosta do tal. Aí a gente vai brigar. A briga, é cada absurdo, né? E se xingam mutuamente. Gente, isso tem que acabar. As redes sociais vieram sim, pra aproximar as pessoas. Sim, é legal você ter voz. É, é muito importante, mas de forma coerente, né, gente? E isso é uma coisa, né, Marcela, que a gente tem que ficar de olho, principalmente em épocas de eleição, porque às vezes tem pessoas que são contratadas, tipo esses robôs, assim, sei lá. Pra causar. Pra causar mal do outro político, pra causar, pra colocar fake news. Então a gente tem que ter realmente esse bom senso, senso crítico de falar assim, opa, peraí. Isso não é real, né? Será que é isso mesmo? É meio estranho o que essa pessoa tá falando, né? Só que tá esquisito. Deixa eu ir atrás, deixa eu pesquisar. Pra não também começar disseminando a notícia falsa e aí vira essa bola de neve que a gente tá vendo, né? Então tem que tomar cuidado mesmo com as redes sociais, né? E principalmente esse ano teremos eleições. Pois é, por isso que a gente tá falando, né? Principalmente esse ano. Ah, as pessoas têm que estar atentas, gente, porque aí você vai votar às vezes em alguém que você não sabe nada daquela pessoa. Mas só porque alguém veio e te falou, ou uma fake news, ou alguma coisa, porque você quer votar contra, sei lá. E aí, beleza. E o futuro do nosso país? E o futuro do nosso estado? Né? Peraí, gente. Vamos ter um pouco mais de consciência, né? Ir atrás, estudar, ver realmente o que tá sendo falado, não acreditar em qualquer coisa. É um aviso mesmo, né? Tipo, porque... Vamos analisar, né? Nós mesmos, às vezes, caímos. Eu mesmo já peguei coisas assim, será? Claro. Peraí, será que é isso mesmo? Claro, vem até informações pra gente, assim. Vem de uma forma tão, né? Às vezes até concreta, né? É, certeira. Aí você fala, meu Deus, aí você vai pesquisar, você vai ver tudo, aí você vai checar as fontes. Aí você fala, nossa. Não, peraí. Já pensou se eu propago uma coisa dessa? Então, e aí? Se eu passo adiante? E aí? E aí a gente é responsável, né? Por uma... É responsável. Por uma aprovação falsa. Exatamente. E aí já entra num outro caso também, que aí, gente, tem as leis, né? Cibernéticos. Sim, isso. Eu acho que é crime, né? É crime. Você que tá aí nesse meio das mídias deve saber. É crime. Então, assim, vamos ter senso crítico, né? Com certeza. Com certeza. Vamos falar um pouquinho também do seu instituto, pro pessoal, que da outra vez a gente falou um pouco, né? É, a gente lá, né? Trabalhamos com terapia, né? Sim, que é muito importante. Por isso que tem muitas essas questões e a gente acha até, às vezes, fala engraçado, não é possível que alguém vá na terapia pra falar de polarização política. Tem. Tem. Tem muita gente. E é importante esses debates, gente. Sim, porque até mesmo pra pessoa que quer desconstruir, como você falou, né, Mar? Exatamente. Poxa, eu queria me entender melhor com a minha esposa, só que a gente tem pensamentos muito divergentes, e tal. Como lidar com a questão dessa, né? Às vezes eu pergunto só pra pessoa, assim, mas você já ouviu ela sem debater? Só escutou o que ela tem pra te falar? Ah, não. Não, nem dei a oportunidade. Poxa, peraí. Aí você falou uma coisa e às vezes a pessoa nunca mais volta. Aí eu perco o cliente, porque aí ele conversou e provavelmente se resolveu lá com a pessoa, entendeu? Mas é importante que você ajudou. É, é isso, é isso aí. E é isso, gente. A gente trabalha com terapias integrativas, a gente trabalha com essa questão do inconsciente, do subconsciente, terapias holísticas. Fazemos também debates, palestras e é bem interessante até pra essa fonte de conhecimento, não só do conhecimento externo, mas o autoconhecimento, né? Porque quando a gente começa a se conhecer, isso também é uma desconstrução. Ah, não tenha dúvida. É a primeira desconstrução, né, Mar? Eu acho que é a primeira e é uma das mais importantes. Não é a mais importante, eu acho que é a mais importante. Porque é ela que te leva pro resto, né? Ela que te leva pro resto. Quando você passa a se conhecer, você começa a ser uma pessoa mais empática, você começa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Com certeza, gente. Com certeza, né? E falando em debate, eu sei que você vai fazer agora um podcast, é isso? É, a gente tá com esse projeto lá também no espaço. A gente vai trazer pessoas variadas, né, pra falar sobre assuntos jovens, pessoas de comunidade, policiais, pra gente conversar mesmo sobre o dia a dia dessas pessoas, pra gente, é isso, né, entender o outro. É o Pode Vir, podcast Pode Vir. Ai, que legal, adorei o nome. Então quem quiser pode vir também. Adorei o nome. Gente, Aline, não tenho mais tempo. Ah, obrigada. Essa é uma lembrança do nosso patrocinador, o Grupo São Gustavo Saúde. Um beijo aí pra todos do São Gustavo Saúde. Obrigada. Tá, obrigada pela presença. E é isso aí. Um beijo pra todos. Beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau. Se assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde. Sua vida em movimento. Se assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, 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 um oferecimento Obrigado.